O Dredolf não era um homem bom, matava, saqueava tudo por dinheiro. Sua habilidade minha ao cumprir batalha era incrível, ele trabalhava para exércitos dos grandes fronteiriços, Tileia, Stalia e muito mais. O Dredolf encontrou um serviço que a recompensa era incrível, o seu objetivo era matar o líder da facção de Sartosa. Sua recompensa após ele matasse o líder era de 500 mil. Então o Dredolf aceita o serviço e parte para Sartosa. Ao chegar lá, seu primeiro ato foi tentar matar uma armadilha contra o líder da facção inspirada de Sartosa. A armada escada funciona, e o Dredolf assassina todos os guardas e começa o combate contra o rei de Sartosa. Com seus movimentos rápidos, o Dredolf ganha a batalha e assassina o rei de Sartosa, arrancando sua cabeça e guardando em sua coleção das cabeças de seus inimigos. Então depois disso, o Dredolf vai em direção ao homem que ofereceu o trabalho e como garantia ele mostra a cabeça do rei de Sartosa. Depois de tudo isso, o Dredolf vai em direção de Sartosa e vê o caos com a morte de seu líder. Separatistas se formaram, destruição em tudo. Crimes se espalhavam. Foi aí que o Dredolf percebeu que aquilo era uma oportunidade de tomar o poder. Então com algumas manobras políticas, o Dredolf toma o poder de Sartosa. Ele reestruturara a cidade fortalecendo seu poder bérico. Ele estava sendo considerado como um rei naquela região, por mais que ele fosse o culpado pelo assassinato do antigo líder de Sartosa, que apenas ele sabia. Então depois de tudo isso, o Dredolf pensou, com seu poder bérico, que era enorme, ele usou isso a favor dele. Em poucas semanas, o Dredolf declara guerra com a Tileia, tomando sua capital em questão de duas semanas de circo. Depois disso, eles esperaram um pouco para declarar a guerra na Estália, dominando sua capital em apenas quatro dias. Foi uma questão de tempo, Tobaro, Kaira, Bilbali, só restavam um reino de mercenários, os reinos franteriços. E aí 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 O Dredolf massacrou os reis roteiristas, foi ali que os antigos líderes da Tileia e Stalia haviam fugido para os reis roteiristas onde eles uniriam forças para tentar derrotar o avanço sem fim de O Dredolf, mas na batalha que passou a ser conhecida como a Batalha do Rio de Sangue, todos esses exércitos emocionais que haviam se unido foram derrotados, dando assim o fim dos reis roteiristas. Com todas as regiões dominadas, o Dredolf se torna ambicioso, ganancioso, sua força era uma das maiores, mas algo aconteceu, em um certo dia um estrangeiro chega às provas de Sartosa, o Dredolf vai até ele, o estrangeiro diz ao Dredolf que ele cumpriu o trabalho dele perfeitamente, e que agora ela iria assumir, o Dredolf se nega e manda o estrangeiro ir embora, até que ele percebeu que ele falou ela, então o Dredolf puxa sua espada e manda os guardas cercá-la, mas naquele momento a estrangeira mata os dois guardas do tipo Capuz, Arara Nessa. Ele então começa seu combate contra o Dredolf, mas assim que o combate começou, o Dredolf ouviu de longe alguém gritando, cuidado. Quando ele olha para trás, havia milhares de navios cheios de mortos vivos, com os necrofeques saindo das águas, e o Dredolf manda suas tropas para o combate, enquanto ele cuidava da Arara Nessa. E aí que Arara Nessa falou todo o seu plano, ela havia contratado o Dredolf para matar o líder de Sartosa, para que depois ela tomasse o trono, mas ela não esperava que o Dredolf tomasse o poder, então ela esperou. A Arara Nessa viu os avanços de Dredolf, e agora ela veio para pegar o que era dela, assim enfiando uma lança no peito de Dredolf. Mesmo com uma lança no peito, consegue atingir a Arara Nessa, mas não foi o bastante, então a Arara Nessa enfia mais ainda a lança, atingindo o coração de Dredolf. Então ela pega a sua cabeça e mostra-se que o palco está sendo morto, a sua cidade morrendo, e com as últimas palavras fala, eu terei minha vingança. Assim o Dredolf morto, e a Arara Nessa tomando o poder, e as províncias que o Dredolf retomado tem rebeliões que restaram suas facções inormal. Depois de muitos anos, o Dredolf é revivido, ele não sabia o que estava acontecendo, olhou para os lados, e nada, ele não sabia o que estava acontecendo. Desesperado, ele percebe que o seu corpo mumificado, sem rumo, o Dredolf seguia reto, mas havia uma coisa, aí ele não sentia fome, ele não se sentia cansado, então continuou. Até que ele chegou em Cambry, foi aí que estava acontecendo um combate intenso, o seguidor de Nagashi estava tentando tomar Cambry. Daí o Dredolf se desespera, ele não sabia onde estava, e ainda estava acontecendo um combate em sua frente. Se ela tem uma indefetível, aparece atropelando várias unidades do seguidor de Nagashi. O Dredolf olha para o outro lado, e o Arara Nessa matando vários machabites. Então vendo essa situação, sem saber o que estava acontecendo, ele descia e se escondeu, mas o que ele não sabia, é que atrás dele havia uma esfinge de guerra que a Meliana. Então o Dredolf corre mais espertamente, ele pula uma carruagem, pega a lança da carruagem, e luta até a esfinge, então enfia a lança diretamente na cabeça, até no dono da esfinge. Cetra até para para olhar. De repente o combate para, ambos os líderes surpreendidos com o tamanho do poder. Então o combate volta, e o Dredolf se esbarra com o Cetra, que rapidamente o ataque e alcança a lança. O Dredolf é abridoso e desvia do ataque do Indefectível. Então ele rouba a lança de Cetra e ele tenta matá-lo, mas falha ao chegar 3 nepples fíndias. Os seguidores de Nagashi são derrotados por Cetra. Cetra captura o Dredolf e faz uma pergunta. Qual é o seu maior desejo? Só diz que o que ele mais queria era a vingança para a Meliana. Cetra usa isso em seu favor, faz um contrato com o Dredolf. Se o Dredolf serviu Indefectível, Cetra irá ajudá-la a obter sua vingança. O Dredolf, Cetra irá ajudá-la a obter sua vingança. Aclatura 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 Obrigado.